Paulo, o Santos Eterno tem feito uma campanha, junto com o Portal do Santos Carrocho, inclusive, pelo reconhecimento, pela divulgação do Santos como o octa-campeão nacional. Já existe um trabalho que está sendo feito pelo José Carlos Pérez, responsável pela subsédia da Capital, com jornalistas pesquisadores, corrida de documentos, para ser enviado ao CBF, e me parece que já existe até uma promessa do presidente da CBF, Carlos Teixeira, de, recebendo essa documentação, reconhecer oficialmente esses dois títulos do Santos. Eu gostaria de saber que outras propostas que o Santos Eterno pretende adotar, uma vez eleita, nesse sentido do reconhecimento, se vai manter esse trabalho que o Pérez está realizando, outras iniciativas, para obter esse reconhecimento? Não, a gente reconhece que o Pérez vem trabalhando nesse sentido. A nossa divergência em relação à diretoria do Santos nessa questão é uma divergência seguinte. Nós entendemos que não precisa do reconhecimento oficial para a gente divulgar essa nossa conquista, afirmar essa nossa conquista. Então, a gente reconhece o trabalho do Pérez, inclusive, no que o Pérez precisar da nossa ajuda, nós temos uma documentação no site do Santista Rocho, nós temos uma documentação fácil, inclusive uma capa da revista Cruzeiro Nacional, falando do Santos pentacampeão brasileiro, é a manchete, em 1965, quando ganhou o quinto título da Copa Brasil, e a gente está à disposição para passar essa documentação, a gente sabe que tem jornalistas fazendo esse levantamento. O que a gente pensa diferente é que, independente de reconhecer, você trabalha para reconhecer, mas trabalha o marketing já, a ocasião que o Santos perdeu de divulgar isso, de brigar por esse reconhecimento na opinião popular, na opinião pública, foi para agora, para o Flamengo, São Paulo, essa briga, não é penta, não é penta, não sei o que, é pente, e o Santos, não, nós somos ótimos, nós temos outros títulos brasileiros. Inclusive, um recado do presidente Marcelo Teixeira, na sala da presidência, está Santos, bicampeão brasileiro, 2002-2004, a gente entende que não é assim, o Santos já existia antes do Marcelo Teixeira, quando o Marcelo Teixeira assumiu a presidência, e teve a honra e a sorte de conquistar esses dois títulos, a gente comemorou muito esses dois títulos, eu, particularmente, fiquei muito feliz com ele, o Santos já tinha três títulos, então, por exemplo, o Santos não era bicampeão brasileiro, e o Santos é ótimo para campeão brasileiro. Falando no Pérez, na subterre da capital, uma outra questão polêmica no clube, já há alguns anos, é a necessidade de expansão dos horizontes do Santos, que tornou-se grande demais para ficar limitado pelos jornalismos. A própria resgate já foi alvo de preconceito, de uma dualidade que se criou, artificialmente, no Santos, entre forateiros da capital e provincianos da bachada. Eu gostaria de saber como o senhor, eleito presidente, iria lidar com essa questão, e que projetos a Santos Externo tem para alcançar os santistas de outras praças fora de Santos? Esse é o nosso carinho especial, a gente pensa muito no torcedor do Santos, do interior de São Paulo, da BC, da grande São Paulo toda, onde o Santos tem dois bilhões e meio de torcedores, aquela torcida jovem maravilhosa, fico emocionado só de lembrar, as vezes que eu acompanhei o Santos com a torcida jovem, os jogos que eu fui a São Paulo, e vi a torcida empurrar o time contra o Guarani em 2004, o Santos no Pacaembu 2x1, esse ano no Campeonato Paulista, o 3x3 no empate com o Palmeiras, eu estava lá no meio da torcida jovem, a torcida empurrou o time, o tempo todo o time perdendo, que chegou a perder por 2x0, e depois por 3x1, aquele jogo do Juventus, debaixo de chuva, 34 mil pessoas no Pacaembu, então, a torcida do interior de São Paulo, a torcida da grande São Paulo, a torcida do norte do Paraná, onde o Santos é muito forte, merece ter jogos do Santos, a melhor média de público do Santos no Brasil, nos últimos anos, é em 2004, quando o Santos teve de jogar alguns jogos no interior, porque a Vila foi interditada, a Vila foi, o Santos recebeu uma suspensão da Vila Belmiro, então como é que a gente vê a Vila? A gente vê a Vila como um tempo, clássico, é aqui, a maior parte de jogos é aqui, mas a gente pretende fazer jogos em São Paulo, jogos no interior, jogos no norte do Paraná, para poder aproximar, aconchegar, dar carinho para essa torcida que está longe daqui, e não é só isso, acesso a uma loja, a loja tem a frase, com produtos do Santos, para facilitar a vida do torcedor, incentivar programas de rádio, até de televisão, que o torcedor possa acessar, e por aí, a gente quer muito carinho, muito aconchego, com a torcida de Santos, de Fala de Santos.